Namaste Beach, você tá vendo? Você tá legal? Eu quero saber, você acredita que tem gente que defende o estupro? Não, não tô brincando não, vamos começar. Olha, eu fiquei bastante confuso pra fazer esse vídeo, mas eu acho que eu não podia ficar quieto, mas afinal de contas a gente tem esse espaço para se manifestar e para mostrar repúdio por certas coisas que a gente acaba assistindo. E principalmente repúdio quando a gente vê um monte de gente apoiando uma ideia hedionda, uma ideia horrorosa, medonha como essa. Não vou falar o nome da figura, mas recentemente eu estava assistindo o YouTube e eu não sei por que o YouTube me sugeriu, porque você sabe, né? O YouTube sugere alguns vídeos pra você assistir e eu sou curioso. Enfim, o YouTube me sugeriu assistir um vídeo de um rapaz onde ele falava que o estupro deveria ser legalizado pra gente apoiar essa ideia. Eu pensei, isso deve ser uma brincadeira. Ele colocou um título como esse pra chamar atenção e aí sim explicar que isso não faz sentido. Você consegue imaginar a minha cara, o meu repúdio, o meu asco quando eu vi que isso era de verdade? Eu não sei se esse rapaz tem algum tipo de problema mental, não parece, mas uma pessoa que acredita nesse tipo de coisa não pode ser um ser humano muito bom das ideias, né? Pelo menos é o que eu penso. Pior ainda são as pessoas que falam, é, apoiado, só falou a verdade, enfim. Vou explicar bem resumidamente do que se trata o vídeo. O rapaz fala que as feministas são todas, é, são todas o quê? Enfim, são mulheres muito pra frente e aí elas se mostram de uma forma que não deveria se mostrar. Então, por exemplo, fazer a marcha das vadias, onde as mulheres ficam de peito pra fora, outras mulheres que ficam de shortinho provocando o homem. Ele fala que todo esse tipo de mulher é mulher... Você já sabe o que ele falou, né? Já dá pra entender. E aí o que ele deixa claro nesse vídeo? Quando uma mulher, ela não se dá ao respeito, quando ela mostra demais, essa mulher está incitando o homem a estuprá-la. Ela está fazendo um convite aberto a ser estuprada. Eu fiquei muito confuso quando eu li isso, porque eu consigo entender, eu não consigo compreender, mas eu consigo entender sim que algumas pessoas pensam que as mulheres que são muito oferecidas, que se mostram demais, estão querendo alguma coisa, mas não é por aí. Eu acho que a melhor forma de definir uma mulher que bota o peito pra fora, uma mulher que veste um shortinho, uma sainha, enfiada no rego, onde você acaba vendo tudo, acaba vendo todas as marcas, né? Todas as formas. Essa mulher é uma mulher vulgar. Mas o fato de ser uma mulher vulgar, não significa que essa mulher, com toda essa vulgaridade, esteja pedindo para ser estuprada. Eu acho que essa mulher deveria ter um pouquinho mais de noção. Agora, ter noção não significa um convite aberto dizendo venha me estuprar. E é aí que esse rapaz está um pouco confuso das ideias. Eu não consigo entender por que algumas pessoas ainda pensam que uma mulher que está com as pernas à mostra, que está com o peito um pouco mais marcado, está pedindo para ser estuprada. Estupro é crime. Qualquer sexo, qualquer ato que seja feito sem consentimento, desde que isso seja até uma tentativa e não um ato em si, isso já caracteriza estupro. Se uma mulher não quer ser penetrada, seja lá o que for, se ela não deu consentimento e uma pessoa se acha no direito de fazer isso com ela, essa pessoa está praticando uma violência. Não importa se essa mulher é vulgar, não importa se essa mulher está pelada na sua frente e ela falar, eu não quero sexo, ninguém tem o consentimento de fazer nada com ela. Ah, mas ela está me provocando, porque afinal de contas ela está pelada, ela está mostrando demais. Ela pode até estar te provocando, mas ela não consentiu o ato em si. Então, eu não sei se eu consigo ser coerente na minha ideia, mas o que eu quero dizer é, não dá para entender uma pessoa usar um espaço como esse falando que uma pessoa que é vulgar, ele não usou essa palavra, tá? Ele deixou claro que é uma mulher exibida, uma mulher que é oferecida, ela melhor ser estuprada. Não, vamos mudar a forma de pensar nas coisas. Vamos deixar claro que essa mulher é uma mulher vulgar. Nada além disso. E o pior é ver tanto comentário dizendo, só falou a verdade, é assim mesmo. Em alguns países árabes, as mulheres têm que se cobrir para que elas não sejam atacadas. O que é isso? A gente caminha para o futuro, a gente não caminha para trás, nós não somos ciris. Gente, a gente é ser humano, nós somos dotados de inteligência, se bem que tem gente que é uma meba. Tem gente que tem merda na cabeça, porque não é possível acreditar nisso. Não é possível acreditar que uma mulher tenha que se cobrir dos pés à cabeça para que ela não seja violentada, porque quando ela se cobrir dos pés à cabeça, nenhum homem vai sentir algum tipo de atração por ela, sexual. Então imagina uma mulher na praia, que está de biquíni, ela está pedindo para ser estuprada? É isso? Isso é um absurdo. As pessoas têm o direito de se portarem como elas quiserem. Um homem pode ficar só de sunga, quase peladão, porque ele é o fodão, porque ele é bom. Gente, vamos pôr a mão na cabeça e vamos deixar de apoiar esse tipo de atitude. Gente que concorda com isso é doente também. Me desculpa, eu simplesmente fico irritado, mas acontece que eu acho que a gente tem o dever sim de usar esse espaço para falar coisas positivas, para propagar o bem e não para confundir cada vez mais as pessoas. Se você acredita que uma mulher que faz isso merece ser estuprada, me desculpa, mas você precisa urgentemente procurar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, porque você é uma pessoa sem doente, é uma pessoa que precisa se tratar. Eu espero que esse vídeo seja tirado do ar, não o meu, o vídeo desse rapaz, porque não dá para acreditar nesse tipo de coisa. Eu não tenho nada contra ele, mas eu tenho tudo contra esse tipo de argumento. Isso é um argumento de uma pessoa doente, sem noção, que não pode viver em sociedade, porque viver em sociedade é saber respeitar o outro, com todas as suas diferenças e tudo mais. Se você não gosta da forma como o indivíduo que está ao seu lado se comporta, azar o seu. Você tem que respeitá-lo. E ponto final. Deixe que essa pessoa também não faça nada contra você, é claro. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não desse fato ridículo. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho